O que é que lá no novo mapa? Olha que lindo a VIP? É o VIP É o VIP É o VIP E VIP então né Porque ali tá parecendo mais neutro do que Qualquer um dos outros gêneros Ah Eu lembrei o nome dele é Olha que lindo o novo mapa Se eu vejo a live tá tudo satinho Eu tô satinho na live Esse vagabundo aqui já começou a pegar E tá na minha frente Eu tô achando lindo o novo mapa Mas parece aquele aquário Olha Água de perfume Em francês ali Gente eu não sei mais jogar isso aqui não, vocês vão ter que me carregar Oh Belíssimo É a primeira vez Nossa também jogando aqui Mas não vai jogar faz tempo né Achei player Achei player Menino Tô indo, tô indo, tô indo Relaxa, relaxa, relaxa Subiu a escada aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Vem, 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 vem Subiu a escada Ai socorro Eu tô aqui Atrás e atrás Eu caí Eu não sei meu nome dele, ele foi Tem um squad atrás Tem um squad atrás de vocês Eu tô vendo Eu me curei, corri somente Cadê ele Eu quase matei ele Eu tô com você aqui, ordem Uh Morri pro Hans eu acho É morri Eu tô vendo, ele tá aqui, ele tá aqui ó menino Ele tá aqui ó Ele tá aqui, ele tá aqui, ele quer nem você Quer nem você Tem pouquíssima vida É então, eu tô escondendo Eu matei o... 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 Ah, vou fudir não era esse não É o vaso É o vaso, 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 é o vaso É o vaso, é o vaso, é o vaso, é o vaso É assim É o vaso, ele é o vaso Ele é aquele inimigo Eu falei Eu falei Corre, corre, corre Sente, 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 sente Só sai daí Tenta reviver a gente nos pods, tá ligado Nos negócio de chamar o carro Tem um ali em cima ó, tá vendo? A vinte e sete metros, vinte e cinco Peraí, assim vai né Assim vai Reviveu Tô não, tô não, tô não Tô não, tô não Tô não, tô não Tô não, tô não Eu tô perdi demais Vocês não tem noção Meu Deus, que sala de staff pequena O que? Isso é uma sala de staff dentro do banheiro? É, é uma sala de staff dentro do banheiro E é muito pequena Meu É literal um armário Gente, não tem como mais... Tá, peraí, calma Aquilo ali era pra reviver alguém Naquele lugar ali né Por isso que apareceu Sim, sim, sim Era pra reviver a gente Ah, tá Aquilo ali em cima Gente, eu tô muito perdido Esse mapa é muito estranho Diferente Tô jogando igual uma batata É como se fosse um, sei lá Um shopping Só que um pouquinho mais fechado Parece que é um shopping Com aquele mapa aquático Não sei, gente Ah, é verdade É tipo uma mistura dos dois É, mas eu tô gostando Calma aí, calma Calma, gente Não tô aí embaixo não Tô pegando Itel Ah, eu vi pela em cima Tô vendo, tô vendo Eu vi, eu vi ali Nossa, que bonitinho Quero ver de perto Olha esse aqui eu já tenho Eu tô jogando igual uma topeira Mas eu tô adorando Deixa eu me curar aqui Que eu tô precisando de cura Ah... Porque player não dá pra... Gente, esse mapa é muito estranho Tipo um monte de escada Um monte de escada Um monte de escada Não é estranho, é diferente Não, não É estranho É porque é diferente Ele tem uma travada aqui Vocês também É rápido É, pior que eu não sei onde Onde você foi Nossa, eu achei uma... Tem uma sala de staff aqui É uma... Enfermaria É tipo um... Porra É sério É sério E é uma sala de staff Esse personagem é muito legal Eu tô abrindo o ar, calma aí Eu tô abrindo o ar, calma aí Eu vou te dar um cartão por aqui Mas você não dele que tá Só o surdo Ah, é aqui dentro Gente, as portas são lindas O mapa, olha isso Uhum O que é isso? Oh, menino Será que tem uns caras? Ah, ele até sem ferparia Tem... Tem Pira E aqui tem negócio de cura Agora que eu vi que tem Pô Vamos voltar ao baixo do social A gente tá andando tão separado Normal, normal Eu não sei isso Normal Eu comecei a ver uma coisa O que? Não, não, não A minha câmera tá em cima do... Vou botar pra esquerda Isso E aqui eu vou botar... Curl Peraí, só Mas eu queria tanto que esse jogo desse certo Eu ia passar todo esse jogo na minha vida Olha aqui, tem uma áreazinha de moda aqui, ó Da Starfish Quem encontrar cast no jogo eu quero, viu Filhos É a compartilhada Ah, então foi tudo Quando a gente tá em equipe, compartilha Ei, socorro Cadê? Eu quero um azul Tu tem azul não? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Nossa, é muito lindo esse mapa, tô apaixonado Mas já passaram aqui Aham, muito foda Já passaram aqui Ah, então achei que já pegada É... Sim, gente, eu falei que eu tava aí Foi você que pegou? Sim, eu falei Ah, minha miss Que ódio Vambora Você tá indo onde? Você tá em qual? O Yord não fala qual tá indo Eu falei que eu tô indo pro D, gente Tá acontecendo uma luta aqui perto de mim Tá indo pro D, né? Tá É bom, tem que usar a mecânica aqui de achar o lugar Porque não tem como Não, eu também tô usando Eu também tô usando Esse mapa é muito diferente do que eu tô acostumado É muito andar É, é, mas... É boa assim Esse mapa vai ser bom pra esse type, então, viu? Meu Deus, a passiva do boneco Agora que eu lembrei que essa passiva faz É muito boa Cheguei atirando aqui na direita da gente Você viu, não foi? Menino? Olha, eu vi, eu vi, eu vi Vou pra perto dela Que eu tô do Sniper Aí, come Telefondou pra alguém Aqui, ó, vermelho, vermelho Matei, matei, matei Ruli, tudo, 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 tudo Another spy? Really? Ai Quero dizer... Eu tô indo pro B, tá? Tá, tá, tá Tá, tá, tá Nossa, é muito longe o mapa do nosso do outro, véi Sim, é muito longe Sim, é muito longe Tô indo, tô indo, tô indo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ruxando É, não sei se vai dar certo ruxando Vamo ver se a passiva do boneco vai me salvar de novo A passiva dele faz o que? Me devolve Intel que eu gasto Eu acabei de gastar 5 e recebi 5 de novo Hummm É muito roubado então pra ruxar É, tipo, quanto menos Intel ele tem maior a chance Oba, cheguei A gente tem que falar Intel Que ele gastou Abra aqui, fi Calma aí, eu tô pegando aqui Lador que rouba sozinho já sabe, né? Covarde Ai, abre Tá, já pegamos os 3 Agora vamos ter que escapar Deixa eu pegar a maleta, tá? Uhum Eu tô com uma build pra isso Oi, adult Eu tô tendo umas lagadas Achava que era de FPS, mas não é Dando telephotozinho pra frente e pra trás Mas problema não Fazer o que, né? A vida Então deixa eu usar o Navigation Mode de novo aqui pra maleta É, tá um pouquinho complicado mesmo O mapa é muito bonito É, eu gostei também do mapa Nossa, agora os viários barbarizaram Eu queria as plaquinhas de acessibilidade aqui só No mapa É só isso que faltou Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Tá, é por aqui, é por aqui Nossa, que tanto de comida Essa parte tá parecendo aquele mapa lá No... Que tem um buffet Eles pegaram algumas coisas também assim Reciclaram, óbvio, né? Eu estou de pequeno É Mas olha que lindo aqui, gente Se tiver pular, sai fora Nossa, que linda essa parte Ele já tá dentro, né? Sim, é Aqui embaixo Aqui é do lado, ó Caralho É pegaram Mas vamos tentar pegar eles aqui Ah, eu vou ficar na parte de cima então Eu também vou Aqui, 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 na minha frente Socorro Calma, calma Socorro, Gigi E aí Cadê o time? Deu de suco? Deu de suco, entendeu? O lost connection? E aí, caiu, o mini caiu, então Ixi Foi triste Eu voltei, mas o... O jogo me tirou Ixi, rapaz, é isso Well, Ixi Eu olhei, eu fui atirar no... naquela cavaleira ali do nada voltou. Ai, e eles já tirando eu comendo, 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 comida, tirando eu comendo comida, me comendo na vida. Ai, que raiva. Vai ser problema não.